Nesse posto, a gasolina baixou de R$ 4,28 para R$ 4,19. É o menor valor desde outubro de 2017. Estou surpreso, bastante. Quando eu vim, eu já vim correndo para o posto, né, aproveitar a promoção. Vai encher o tanque? Encher o tanque. Com alegria. Com alegria. Em Goiânia, é possível achar até de R$ 4,07. Em Aparecida, milagre, gasolina abaixo de R$ 4,00. Já tinha até esquecido o gostinho de pagar com uma nota só a gasolina, né? Abaixo de R$ 4,00 tem muito tempo que a gente não fica só lá do lado de Goiânia. Para quem já chegou a pagar R$ 4,99, é R$ 1,00 a menos por litro. Para um carro popular, a economia é de R$ 45,00, R$ 50,00. A gente tem acompanhado que lá nas refinarias tem baixado, né? Eu acho que já é reflexo do novo governo já. De fato, houve uma sequência de queda no preço do combustível na Petrobras. E agora recente, umas ligeiras altas, que não foram repassadas, segundo o Sindiposto. Não é bondade de ninguém, ninguém quer perder dinheiro, né? Na verdade, é uma situação de mercado. O mercado, às vezes, faz o preço ser praticado de acordo, não com a vontade do empresário, mas pela situação que o mercado impõe. Como a gasolina baixou muito, os produtores de cana, donos de usinas, apesar de estarmos na entre safra de cana, resolveram baixar também o preço do álcool para manter a competitividade. E aí o litro, que por muito tempo custou mais de R$ 3,00, agora já é encontrado a R$ 2,69. Começou a melhorar, né? Mantendo o preço já estava bom, não piorando, né? Se fizer aquela regrinha de porcentagem, o álcool ainda leva vantagem. Isso para quem tem carro flex. Vem baixando, aos poucos, só melhorando, cada dia que passa mais. E o consumidor agora tem a relação de preços na palma da mão. Isso também influencia o mercado. Com o aplicativo de olho na bomba, o consumidor está procurando o preço, qual que está melhor. E aí eu mesmo vim abastecer, eu olhei no aplicativo e aqui está mais em conta. O que ninguém diz para a gente é quanto tempo isso vai durar. A tendência é que haja a recuperação da margem. Pode ser aumentando o preço e pode ser que a Petrobras também vá reduzindo e isso faz com que talvez o preço permaneça estável. É difícil prever o que vai acontecer com esse mercado no futuro aqui.